A bicicleta. A bicicleta. A bicicleta tem duas rodas, pontos. A bicicleta tem duas rodas, o avião. O avião. O avião voa alto, ponto. O avião voa alto, ponto. O avião voa alto, ponto. O relógio. O relógio. O relógio mostra a hora. A caneta A caneta A caneta escreve suavemente ponto de A caneta escreve A chave A chave A chave está na fechadura ponto A chave está na fechadura ponto Cáfé O café O café Cáfé聞起來很香 O café cheira bem O café cheira bem O rádio O rádio O rádio O rádio toca música ponto O rádio toca música O jornal O jornal O jornal O jornal está na mesa ponto O jornal está na mesa ponto O jornal está na mesa ponto Português A carta está Suíguo A fruta A fruta A fruta Suíguo O sorvete O sorvete O sorvete derrete rápido ponto O sorvete derrete rápido ponto O chapéu. O chapéu. O chapéu está na cabeça. O chapéu está na cabeça. O sapato. O sapato. O sapato serve bem ponto que. O sapato serve bem ponto que. O guarda-chuva. O guarda-chuva. O guarda-chuva está aberto, ponto. O guarda-chuva está aberto, ponto. A mala está arrumada, ponto. A mala é o bebê. O bebê. O bebê sorri docemente, ponto. O bebê sorri docemente, ponto. A estação. A estação. A estação está lotada, ponto. A estação está lotada, ponto. O escritório. O escritório. O escritório é silencioso, ponto. O escritório é silencioso, ponto. PING-ZI A garrafa. A garrafa. PING-ZI SHI-MAN-DA. A garrafa está cheia, ponto. A garrafa está cheia, ponto. O espelho. O espelho. O espelho. O espelho. A piscina está limpa, ponto de. A piscina está limpa, ponto de. O bolo. O bolo. O bolo é doce, ponto de. O bolo é doce, ponto de. A guitarra. A guitarra. A guitarra precisa de afinação, ponto e a. A guitarra. A bola. A bola. A bola quica alto, ponto preto. A bola quica ao. A televisão. A televisão. A televisão está ligada. A televisão está ligada. A televisão está ligada. O casaco. O casaco. O casaco. O casaco é quente. O casaco é quente. A chaminé. A chaminé. A chaminé. A chaminé está fumegando, ponto. O casaco. A chaminé está fumegando. O perfume. O perfume. O perfume. A chaminé. A biblioteca é silenciosa.